O Senhor te diz assim no dia de hoje Chegou o tempo dos teus inimigos sentirem o peso da minha mão Todos os teus inimigos e os colaboradores dele Todos os que colaboraram contra a tua infelicidade Estarão sentindo o peso da minha mão Porque é chegado o tempo de fazer justiça Ninguém escapa dos meus olhos, diz o Senhor Ninguém consegue driblar a minha justiça A minha justiça não falha, diz o Senhor, para a tua vida Então descansa, porque você estava pensando que não ia ter cobrança Você pensou, mas não é possível que me fizeram tanto mal E estão melhores do que nunca E o Senhor te responde no dia de hoje Chegou o tempo de fazer justiça Chegou o tempo de pesar a minha mão Sobre todos os que colaboraram com a tua infelicidade Diz o Senhor para a tua vida no dia de hoje Deus te abençoe